Música Excelente noite pra você amigo do canal Band Esportes, seja muito bem vindo, nós estamos aqui no ginásio do Pacaembu e você vai conferir a quarta edição do Thunder Fight, o melhor do MMA, quero apresentar também já essa dupla aqui de comentaristas tá aqui ao meu lado o Edson Rodrigues, que vai falar tudo aí, tem um conhecimento bastante grande aí do MMA nacional, o MMA paulista e aí que você espera dessa noite, a expectativa pra levar pro público os grandes combates que teremos aí daqui a pouquinho Boa noite Anderson, boa noite Lucas, boa noite amigos aí do Band Esportes hoje o Thunder Fight realmente tá uma edição excepcional, uma edição histórica pro evento porque trouxe uma rivalidade sensacional pra luta principal entre o Celcinho Vinícius e o Jorge Macaco as duas equipes elas têm uma rivalidade histórica e vão ter que resolver hoje valendo o cinturão do evento o cinturão inaugural do peso leve, a gente vai ser disputado hoje na luta principal mas o card todo tá recheado, a gente tem lutas muito boas, atletas experientes como Alexandre Sagatti atletas novos e promissores também no card, então é um card que tem tudo pra ser muito bom e com a cereja do bolo entre o Celcinho Vinícius e o Jorge Macaco Pois é, disputa de cinturão acirrada nessa noite aqui no ginásio do Pacaembu quero apresentar também aqui o Lucas Lutkus, ele que tem aí o conhecimento no cenário nacional e internacional do MMA vem aqui também prestigiar e falar, comentar um pouquinho também desse Thunder Fight 4, né? Boa noite Lucas Com certeza, boa noite Anderson, boa noite Edson, fãs aí de MMA que estão ligados na Banda Esportes hoje é uma noite histórica, hoje a gente vai ter grandes combates é um dos melhores eventos da história do MMA de São Paulo, da história do MMA do Brasil até talvez, dependendo da qualidade dos combates, tenho certeza que vão ser excelentes e hoje vai ter muita luta boa, ô Anderson a gente vai ter disputa de cinturão no peso leve, o Edson já descreveu muito bem é uma luta que fecha um ciclo, uma história, uma rivalidade de 20 anos é uma luta que quem acompanha o MMA, o Jiu Jitsu, o mundo das lutas no geral com certeza está tocado hoje em ver aí o Macaco Jorge Patino Macaco, grande lenda, enfrentando o Celsinho e Vinícius principal nome aí da Ryan Grace Jiu Jitsu, a cara da Ryan Grace depois aí do Ryan com certeza hoje vai ficar pra história estou muito feliz de estar aqui com vocês e estou muito feliz que vocês estão aqui acompanhando que podem ter certeza que hoje vai ser um show tá certo, e vocês estão acompanhando aqui atrás a luta, né, amadora e agora vamos conferir sim, as lutas principais da noite vem conosco porque o bicho vai pegar senhoras e senhores vamos agora a luta principal do evento vamos à luta de MMA na categoria peso leve que entre os lutadores e agora vamos para a luta principal da noite Celsinho e Vinícius da Ryan Grace versus Jorge Patino Macaco da Macaco Team vem aí Celsinho e Vinícius a aura do ginásio é espetacular sensacional Celsinho e Vinícius entrando o ginásio inteiro aplaudindo a metade aplaudindo a outra metade gritando Macaco o ginásio está vindo à barca sensacional momento histórico que caldeirão, amigos que caldeirão tá difícil ouvir os meus companheiros aqui do meu lado o Celsinho agora entrando e vai ser uma guerra um empate espetacular na minha visão o Macaco é favorito mais experiente mais completo mas Celsinho multicampeão mundial de Jiu Jitsu não pode ser não pode ser deixado de lado é zebra mas tem total chance de vitória aí você vê aqui o público vindo abaixo no ginásio do Pacembu disputa de cinturão Thunderfoy 4 o melhor do MMA pra você aqui no canal Bandes Fox você vê aí o Celsinho e o Vinícius se preparando entrando agora no cage tá aí o Celsinho e o Vinícius vamos agora acompanhar na entrada o Jorge Partido Macaco tá aí o cinturão do MMA quem vencer essa luta vai levar esse cinturão Jorge Partido Macaco vem aí são 42 anos de idade se eu não tô enganado são mais de 60 lutas profissionais e o Jorge Partido Macaco é uma lenda é uma lenda viva do MMA nacional do MMA mundial lá vem o Macaco pra qualquer pra qualquer fã do MMA nacional é sempre emocionante pra o Macaco lutar contra o Celsinho ainda vai ser espetacular vai ser um show faixa preta de Jiu Jitsu há mais de 20 anos Jorge Partido Macaco é favorito na minha opinião tem que buscar trocação é onde é bem mais forte que o seu adversário e vem pra cima agora a atmosfera aqui tá espetacular sensacional público aqui comemorando bastante realmente vai ser uma grande luta uma grande disputa entre o Celsinho e o Vinícius versus esse aí Jorge Partido Macaco ele que é na Macaco o gol tico vai se preparando e você tendo essa oportunidade de conferir tudo isso aqui no canal Mando Esportes e a gente vê aí no bonde do Macaco a gente vê cinco atletas do UFC Felipe Cetanejo Lucas Mineiro Thomas Almeida Charles o Branco e Diego a gente vê uma série de grandes atletas da MMA nacional Anderson Berinja Felipe Efraim eu tô olhando aqui o Bruno Caliber tá ali junto muita gente muita gente e olha a atmosfera aqui e você vê aqui uma grande disputa entre as torcidas também eu nunca vi isso na minha vida o clima no ginásio é sensacional eu nunca eu nunca presenciei isso nunca presenciei o clima é muito legal as duas torcidas também brigando fora do octógono quem grita mais alto e os dois atletas indo por uma luta histórica é rapaz e vai valer o cinturão do Pejo Leve tá aí a preparação do Jorge Patino Macaco vem ali com a galera dele fazendo barulho você vê aí pessoal ali da torcida aqui dentro do ginásio do Pacaembu praticamente aquela final aquela final dos filmes do Van Damme exatamente a gente sabe a gente sabe que os dois atletas alegaram que a rivalidade ela já ficou pra trás mas esse é o clima não tem jeito e agora entra no queijo o Patino Macaco e agora é com você todos nós Senhoras e senhores de São Paulo senhoras e senhores de todo o Brasil agora vai vamos dar início a luta principal da quarta edição do Thunderfight uma luta de MMA na categoria peso leve com cinco rounds de cinco minutos eu apresento o primeiro o lutador do Corner Azul lutador invicto com cinco vitórias 31 anos 1 metro e 70 de altura pesou 70 quilos 50 gramas da equipe Ryan Grace da cidade de São Paulo Celcinho Vinícius e o seu adversário do Corner Vermelho lutador com 37 vitórias 15 derrotas 42 anos 1 metro e 73 de altura pesou 69 quilos 950 gramas da equipe Shootbox Macaco Gold Team da cidade de São Paulo Jorge Patino Macaco o árbitro responsável pela luta melhor árbitro do Brasil Robertão com certeza é a luta mais aguardada mais esperada da história do MMA nacional só que como eu sempre digo isso é uma jaula e só cabe um macho alfa e nós vamos subir na mão grande Deus abençoe a ambos e agora sim o bicho vai pegar Thunder Fight 4 disputa de cinturão 5 rounds de 5 minutos Celcinho Vinícius versus Patino Macaco já aí começa o primeiro round você vê ali o Celcinho Vinícius de calção branco com detalhes em preto e calção branco ali com detalhes em vermelho Jorge Patino Macaco e tem até bateria aqui no Bacaembu amigos Caldeirão está sinistro a gente vê aí os dois medindo a distância dois atletas que tem aí estatura parecida mesma altura mesma envergadura o Celcinho tenta aí o low kick o Macaco com o semblante bem calmo o Celcinho e vamos pra guerra torcida bem junto com os dois atletas tentou o overhand ali o Patino Macaco bem defendido ali pelo Celcinho também ameaçou ali o direto segurou fica no centro do queijo próxima vez tentou ali um chute o Celcinho ficou só na ameaça por enquanto o começo de luta bastante estudado entre os dois atletas ali ameaçou ir pra cima o Patino Macaco por enquanto os dois ali na tranquilidade agora sim o Patino Macaco acertou ali a região da coxa desconta também o Celcinho é muito estudo pelas duas partes tanto o Macaco enquanto o Celcinho sabe que não pode dar mole porque pode decidir um vacilo pode decidir a luta e o cinturão do evento então os dois estão estudando muito bem antes de cada golpe ali tentou um chute frontal o Patino Macaco ameaçou também um direto agora mais uma vez Patino Macaco tentou um overhand vai no chute baixo desconta ali também o Celcinho segurou a perna dele vai batendo trocação franca ali do Pacaco com o Celcinho Celcinho vem pra cima vem com tudo uma guerra no queijo vocês estão vendo estão assistindo tá ali mais uma vez vem pra cima vem com tudo sem respirar não dá tempo pra nada agarrou ali na região da cintura o Patino Macaco tentou jogar quedou jogou pro chão fica por cima o Celcinho Celcinho que acabou tomando alguns golpes ali parece que abriu o supercílio realmente espetacular que a gente tá presenciando aqui é um clima muito bom Celcinho derrubou Ryan Grace inteira tá gritando agora vamos ver o que vai desenvolver agora o Celcinho mas mostrou um coração muito grande tomou um golpe muito duro no Macaco ele caiu levantou e já tá aí por cima do Macaco eu não sei de quem que é o corte ali mas tem um corte enorme um dos dois atletas parece ser de ambos os atletas o Macaco antes de cair eu vi só que o Celcinho tá com bastante sangue no rosto e agora a posição total de vantagem pro Celcinho vamos ver como que o Macaco sai daí a meia guarda do Celcinho é o forte dele ele tá onde ele quer e vamos ver excelente começo de ambos que luta grande combate fica ali os dois praticamente sujos de sangue ali não dá pra identificar ainda de quem que é mas fica ali trabalhando por cima o Celcinho fica por baixo ali o Macaco mantendo a guarda segurando ali a perna do Celcinho ainda por cima ali o Celcinho Vinícius vai batendo na região das costelas do Macaco e o Macaco historicamente faz lutas muito sangrentas o Lúdico está aqui ele sabe muito bem disso e realmente tem um corte pequeno no Macaco mas por ser na cabeça no Supercílio tá saindo bastante sangue mas a luta até o momento não precisou ser parada estamos chegando ao final desse primeiro round bastante disputado entre os dois atletas valendo o cinturão do Thunder Fight 4 tenta manter a guarda ali no Macaco segurou ali a perna do Celcinho Vinícius Celcinho tentando ali dar algumas cotoveladas no rosto do Macaco vai trabalhando por enquanto muito bem Celcinho Vinícius vai tentando sair dali e o corte do Macaco tá muito profundo parece que tá afetando inclusive a visão dele a gente já vê o sangue mais escuro ali que é quando o corte tá realmente fundo e chega agora o final do primeiro round fim do primeiro round na minha visão o round claro do Celcinho 10 a 9 conseguiu a queda e tô realmente preocupado com esse corte do Macaco o médico pode até mandar parar porque pelo que parece é um corte bem profundo é o corte realmente veio aí num momento não esperado mas mostrando toda a garra e a evolução que o Celcinho vem mostrando no MMA o Celcinho sempre teve ele tem uma história muito legal no Jiu Jitsu e está num processo de migração no MMA mas numa evolução muito grande ele tomou um golpe muito duro do Macaco ele chegou a cair levantou e foi pra cima na trocação nessa trocação acabou cortando o Macaco esperamos que não seja nenhum corte sério a ponto de parar a luta porque a luta realmente está muito bem movimentada e a queda que o Celcinho fez e a evolução a manutenção que ele teve do Macaco por baixo realmente 10 a 9 para o Celcinho nesse primeiro assalto tivemos aí o primeiro round bem duro o Celcinho Vinícius Jorge partindo o Macaco e agora vamos para o segundo round muita guerra também teremos aí nesse segundo round não dá tempo nem de ir no banheiro vamos direto para o combate a vibração do público aqui continua Onde agora tudo é pronto Para esse segundo round Celso e Vinícius versus Partido Macaco No comecinho No segundo round também os dois atletas se estudando Com bastante cautela Esse é o segundo round de 5 Valendo o cinturão do Thunder Fight Tem um chute baixo ali O Macaco Tentou rodar mais uma vez Segurou a cintura Vai tentando ali Quedar Vem na cotovelada também o Macaco Fica na defensiva E agora leva para o chão O Macaco Fica por cima Vai trabalhando muito bem Vai tentar o mata-leão Ia tentando o encaixe ali Conseguiu tirar O Macaco subiu Agora vem na trocação Acabou escorregando ali a cabeça do Macaco Ele que E acabando sendo pego ali pelo Celsinho E de fato Se havia dúvidas sobre a legitimidade do Celsinho no MMA Acredito que não exista mais Macaco certamente É um dos pesos leves mais duros em atividade no Brasil ainda hoje E a gente vê aí o Celsinho conseguindo Vencer o primeiro round Conseguindo mais uma queda nesse segundo round Celsinho não está invicto por acaso É um atleta muito duro Tentando overhand Acertando de raspão no Celsinho Mais cautela Vem agora também no chute baixo Muito bem ali Do Celsinho Vinícius Tentou ali o single leg Foi para o chão Segurou a perna do Macaco Vai tentando tirar distância o Macaco Um grande combate para você Overhand passou no vazio do Celsinho Tentou mais uma vez o Macaco atacar no Celsinho Com chute na região do abdômen Espetacular até agora o combate Muito bom Muito bom mesmo Macaco aí Levando leve vantagem na trocação No entanto Ao meu ver O Macaco apresenta um pouco mais de cansaço Do que o Celsinho O Celsinho Tem que aproveitar esse momento Tentar aí quem sabe Uma queda para progressão no chão Ou até mesmo Quem sabe conseguir alguma coisa em pé Mas a gente sabe que em pé É um pouco mais complicado Agora sentiu O Celsinho deu uma balançada Acertou ali um golpe O Macaco E a gente vê aí que Na trocação Apesar de estar equilibrado O Macaco Tem a mão mais pesada O Celsinho já sentiu um pouco mais Bom chute agora do Macaco Jogo para o Celsinho É buscar o chão Os dois agora estão começando A sentir um pouco o gás Quanto mais a luta ficar em pé Melhor para o Macaco A gente vê que ele fecha A melhor distância Mais experiência Tem 50 lutas profissionais E Celsinho agora tenta a queda Olha a guilhotina Tentou ali A guilhotina Fica segurando o Macaco Aí vai trabalhando Jorge Patino O Macaco Celsinho fica ali Uma situação mais complicada Nesse segundo round Ali tenta subir Conseguiu subir O Celsinho O Celsinho Posição um pouco complicada A todo lado A minha camisa ainda continua branca É uma luta que é uma luta que não dá nem para comentar muito Porque é uma luta que está cheia de oportunidades a todo momento A gente vê que quando a luta vai para o chão O Macaco quer todo momento levar em pé E em pé o Celsinho não quer trocar com o Macaco de jeito nenhum Então é uma luta espetacular até agora Isso mesmo Luta aberta Agora vem mais uma vez um chute Do Patino Macaco Tentou jogar Agora acertou Um cruzado no Celsinho Mais uma vez Tentou um chute Frontal Menos de 10 segundos para terminar o segundo round Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai ali na trocação Agora final De segundo round Uma verdadeira guerra Grande disputa Entre os dois atletas Mais um duríssimo round Duríssimo round Muito complicado de se analisar um round nessa qualidade Um round dessa qualidade de MMA Dois lutadores que buscam o combate o tempo todo Realmente Mais uma vez ao meu ver O chão fez a diferença E o Celsinho Como por estar no gás um pouquinho mais que o Macaco Ele conseguiu controlar melhor as ações Conseguiu pôr no chão em alguns momentos Então ao meu ver Novamente 10 a 9 para o Celsinho Mas está muito aberto Nessa vez eu vou contra o meu amigo Edson Para mim O Macaco foi mais contundente em pé Acredito que Round bem equilibrado 10 a 9 para o Macaco Um round a 1 Mas o round para o Celsinho também é válido Combate bem equilibrado Temos mais três rounds de guerra aí E vamos ver o que vai rolar E vamos lá para o terceiro round Valendo o cinturão do Thunderfight 4 Jorge partindo o Macaco versus Celsinho Vinícius Oh shit Aí o público gritando o nome do Celsinho E vamos dar início a esse terceiro round Valeu Robertão Autorizou E agora sim valendo o terceiro round São cinco rounds de cinco minutos E vem um pouquinho Mais lento aí os atletas Administrando aí o fôlego Balança de um lado para o outro Partindo o Macaco Ali por enquanto os dois atletas Olha agora vem para cima o Macaco Acertou ali um chute na região da coxa do Celsinho Celsinho ameaçou o contra-ataque Mais uma vez Partindo o Macaco Veio ali Pediu tempo Arbitragem ali para limpar Para secar ali Para que os atletas não tenham problemas Agora sim autorizado E vamos ao combate Mais tranquilo Mais parado esse terceiro round É novamente muito estudo De as duas as partes né Está tendo aí Um tempo agora para limpar o octógono Porque Como o Macaco está com corte Sempre tem que ser passado vaselina nesse corte Para tentar estacar o sangue Só que algumas vezes acaba acontecendo isso A vaselina acaba caindo E ela não pode ficar no Ela não pode ficar dentro do octógono Porque isso causa algum deslize E isso atrapalha o andamento do combate Agora de volta O ameaçar vai para cima Celsinho Vinícius Tentando acertar a parte baixa ali Inferior da coxa do Partindo o Macaco E é natural que depois de dois rounds Tão alucinantes Com o que a gente teve Os dois se segurem mais um pouco nesse round Round bem equilibrado Os dois fazendo um pouco Celsinho agora Quase conectou com o chute bom Mas ficou na guarda do Macaco Round bem equilibrado até o momento Vai ganhar quem Quem tiver mais garrafas para vender Como eu diria o saudoso Carlson Grace Pois é Bem para cima Overhand cruzado Agora vem o Celsinho Acertou o cruzado Vai batendo Vem na trocação Acertou ali O Partindo o Macaco Celsinho Agora é a vez do Partindo o Macaco Vem Também com o jab Agora um pouco baixo Agora sim O jab Do Celsinho E o chute ali na região da coxa Do Partindo o Macaco Chute na região da cintura Agora desconta também o Celsinho E assim como apesar de todo Da maioria Indicar o Celsinho como favorito Numa luta de solo Também todo mundo sabe Que o Macaco É um dos melhores faixas pretas Que nós temos aqui em São Paulo E o Celsinho vai mostrando Que na trocação Também está muito bom E por muito momento Conseguiu acuar o Macaco Eles vão aí na trocação franca E mais uma vez ali Tentou clinchar Tentou clinchar Não conseguiu E mais uma vez mais uma vez E o Celsinho vai se tornando ao final desse terceiro round sai uma sequência de golpes, mais uma vez um chute na região da cabeça bem defendido pelo Jorge Patino Macaco é muito legal a gente ver que depois de cada combinação os dois saem dando risada são dois atletas extremamente profissionais estão tocando a luva no começo de cada round na minha opinião o Macaco está sendo mais efetivo nesse round, achou melhor a distância parece que deu uma cansada e o Macaco está usando a experiência 50 lutas não são à toa tentou agora um chute rodado e vamos ver, terceiro round bem disputado até o momento aí vem o Macaco vem para cima, Celcinho acabou passando no vazio no chute agora bem esquivado o cruzado do Macaco tentou o jab agora o Macaco acertou ali o chute na região das costelas menos de 10 segundos para terminar nesse terceiro round vem para cima o Celcinho conseguiu acertar dois cruzados aí segurou a perna e aí termina o terceiro round e olha o que eu vou falar lá em casa em Edson é muito complicado três rounds de muito equilíbrio é muito difícil pontuar uma luta dessa forma porque os dois atletas estão buscando combate nenhum atleta está querendo amarrar a luta o Celcinho o Macaco ele tem uma vantagem em pé mas as respostas que o Celcinho dá em todas as investidas do Macaco é muito importante justamente para que o Macaco não cresça absurdamente em pé e o Macaco não está conseguindo crescer assim como o Celcinho também não consegue crescer no chão nesse round ao meu ver o Macaco levou o melhor na trocação até porque a luta desenvolveu toda em pé nesse round então o Macaco conectou os melhores golpes foi visível o Celcinho conseguiu responder sim mas em alguns momentos ele não respondeu então em questão de acuar a isso o Macaco conseguiu levar melhor nesse round ao meu ver 10-9 Macaco mais um round muito equilibrado assim como foi o segundo o primeiro foi mais claro ali para o Celcinho também viu o round para o Macaco acho que foi mais efetivo foi mais constante no round teve mais ação dois rounds a um para o Macaco o Edson vê dois rounds a um para o Celcinho e de fato é uma luta muito equilibrada agora a gente entra aí nos Championship Rounds os rounds de cinturão os rounds de disputa de cinturão o quarto e o quinto round e agora que vai definir o verdadeiro vencedor combate bem equilibrado aberto até o momento quem conseguir imprimir o ritmo melhor nos dois rounds que faltam sagrará o campeão peso leve do Thunder Fight você vê que mesmo assim ali o sangue continua escorrendo do Macaco e os dois se encaram o tempo todo se encarando até um jogo de olhares está acontecendo aqui nesse momento aqui dentro do queijo do Thunder Fight tudo pronto agora vamos para o quarto round cinco rounds aí no total para você disputa de cinturão do Thunder Fight 4 aqui no Pacaembu ginásio lotado para conferir esse grande evento você curtindo aí da sua casa você é amigo do canal do esporte e o Macaco acertou um direto agora vem um cruzado vem para cima o Celcinho também acerta um cruzado ali no Macaco mais uma vez vai trocando golpes uma trocação franca entre os dois atletas vão para o centro do cage tentativa agora de um cruzado do Macaco bem defendido pelo Celcinho mais uma vez novamente começando com muito estudo os dois atletas sabem que não pode vacilar em nenhum momento então os dois estudam muito antes de cada golpe ainda ao meu ver o Celcinho está mais inteiro porém para ele ele sabe que para encurtar a distância contra o Macaco é muito complicado então por isso esse estudo aí muito grande das duas partes tenta mais uma vez ali uma meia lua de compasso golpe da capoeira mas o golpe agora lento dos atletas um pouco mais lento é o que a gente já esperava né são dois atletas veteranos experientes e um pouco mais cansados o Celcinho voltou melhor para esse round está conseguindo imprimir muito bem o ritmo dele vai levando o round até o momento mas ainda tem bastante tempo de round tem tempo do Macaco se recuperar vamos ver o Celcinho acertando mais um chute ali na região do abdômen do Macaco e o Macaco ameaçou ali um cruzado preferiu voltar um chute ali agora na região da coxa do Celcinho cruzado do Celcinho passou do vazio Celcinho a torcida vem junto com o Celcinho aí o jab pegou com a guarda aberta o Patino Macaco levando a esse jab ali mais um belo chute na região das costelas Celcinho Vinícius no momento aparentemente Celcinho achou o Macaco quando o Macaco vem buscar a luta o Celcinho consegue se desvencilhar melhor o problema está quando o Celcinho ataca porque é aí que o Macaco está esperando o Macaco está na maldade realmente esperando o Celcinho vir para cima dele e o golpe do Macaco é muito duro dá para ver, dá para notar e é até por isso que o Celcinho evita encurtar a todo momento e aí vai trabalhando ali Celcinho Vinícius agora acertou o jab Macaco foi para trás do Celcinho vão na trocação cinturou vai tentar levar para o chão tentou agora acertar mais um cruzado foi esperto agora o Macaco esquivando muito bem do Celcinho ali tenta fazer o jogo de perna acerta mais um jab ali no Macaco vai indo bem ali o Celcinho e é impressionante o poder de absorção de golpes de ambos o que já entrou de cruzado, direto, hook, up, ajoelhada, chute nos dois é impressionante que os dois ainda estão de pé são dois atletas de elite que batem muito forte atletas de alta performance e realmente os dois estão aguentando muita porrada agora vem o Celcinho para cima acertou um cruzado o segundo está entrando vai acertando sentiu o patino Macaco a torcida vem junto com ele a defesa do Macaco ficou um pouco mais lenta e aproveitou o Celcinho implicar ali alguns golpes claro que ao atacar também vai gastando energia dá aquela respirada pega fôlego agora desconta aí o patino Macaco mais um chute aí na região da costela do Celcinho e é o que a gente vem falando o Celcinho apesar de ser um atleta do chão ele tem um está com uma trocação muito boa e tanto que ele não foge da trocação quando ela está na curta distância os dois trocam golpes muito potentes o Celcinho nem o Macaco recua é sensacional você vê que os dois estão 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 na pegada ali do movimento que tocou a buzina e a luta continua um clássico desse tem que ser decidido no último minuto quem vencer esse round para mim será o campeão do Thunder Fight pois é Edson vamos ter aí um quinto round de arrancar os cabelos é talvez esse round tenha sido o round mais claro para um dos lados no caso o lado do Celcinho ao meu ver o Celcinho levou esse round visivelmente agora os outros três rounds ficaram muito em aberto a contagem do Lucas está 2x2 a minha está 3x1 você imagina na cabeça dos árbitros como isso não está realmente é esse round que vai decidir quem ganhar esse leva o cinturão e claro que tudo isso é uma festa aqui com o torcedor que está acompanhando aqui junto conosco e para você também de casa aí pelo canal Band Esports disputa de cinturão do Thunder Fight 24 vamos agora para o quinto e último round agora sim agora sim ganhou na fechada Robertão autorizou está valendo quinto e último round vem para cima o Celcinho acertou ali o chute na região do abdômen mais uma vez do Patino Macaco que vai resistindo muito bem fica no centro do queijo ali o Patino Macaco tentou um chute ali no Celcinho ali agora acertou um cruzado no Celcinho outro cruzado acertou agora um chute frontal boa trocação dos dois tentou um chute rodado não conseguiu acabou passando no vazio mais uma vez vai chutando sempre ali naquela região da costela achou um espaço opa tem problema ali da vasilina mas o fato é que o Celcinho tem achado sempre aquele espaço ali para chutar nas costelas do Macaco exatamente o Macaco tem deixado essa abertura o Celcinho está achando está chutando de encontro está apontando muito bem com isso e esse comecinho de round está melhor o Macaco ainda não achou o tempo da luta não achou o tempo da luta nesse round está no começo do round mas se caminhar assim provavelmente vitória do Celcinho vamos ver o Macaco é um veterano vamos voltar para o combate voltamos para o combate vem para cima patina o Macaco do Celcinho vai tentar a trocação mais uma vez acabou escorregando ali o Celcinho tenta sair dali encaixou encaixou ali o Celcinho tenta a guilhotina fica com a cabeça presa o Patino Macaco vai tentar a finalização o Celcinho segurou vai apertando vai resistindo como pode ali o Celcinho e a luta está pegando fogo vai apertando ali vai resistindo o Patino Macaco e consegue sair dali o Macaco na posição complicada se a torcida do Celcinho comemorou quando ele tentou a guilhotina do Macaco agora comemorou quando ele saiu realmente o clima muito bom no ginásio até agora e a luta comendo solto aí tentou agora um cruzado acabou passando no vazio do Patino Macaco o Celcinho dá aquela encarada também o Patino Macaco com os golpes mais lentos mas os dois atletas são guerreiros estão aí na verdadeira luta mais uma vez aí segura ali na guilhotina o Celcinho Vinícius e como não podia deixar de ser o quinto round por enquanto muito equilibrado vai ser muito difícil apontar o vencedor os dois estão merecendo essa vitória com certeza o Matheus Cidó vai sair daqui muito chateado mas com certeza satisfeita por ter visto um grande combate mais uma vez os dois ali a trocação agora Patino Macaco aceitou um cruzado no Celcinho Celcinho tentou ali um cruzado foi bem na defesa o Patino Macaco mais uma vez um chute ali na região do abdômen agora um direto do Celcinho quinto e último round valendo o cinturão do Thunder Fight 4 estamos chegando ao final é a hora passou já da metade do último round luta totalmente em aberto quem explodir mais agora vai levar não tem como tá caindo quase tomou ali um chute frontal conseguiu ainda sair ali da situação complicada mas uma vez vem pra cima o Patino Macaco vem com um chute ali na região do abdômen do Celcinho a guarda tá aberta do Celcinho entrou ali o jab do Macaco tentou segurar não conseguiu e agora o Macaco tem um momento bom na luta e agora cada golpe conectado pode decidir o resultado da luta então os dois atletas tem que seguir realmente muito focados muito determinados até o final pra levar o cinturão quinto e último round a luta chegando ao final os dois atletas aí guerreiros lutando até o fim você está conferindo o melhor do MMA aqui no canal Band Sport tenta levar ao chão o Celcinho Vinícius vai ali ao centro do Cage tentou ali o cruzado não conseguiu o Celcinho ali tenta sair das mãos do Patino Macaco agora acertou o jab do Patino Macaco os cruzados os golpes agora mais lentos os dois jogadores os dois lutadores visivelmente cansados vem o Celcinho pra cima vem pra cima neste momento consegue resistir ao golpe do Patino Macaco restando 10 segundos pra terminar a luta dá uma explosão no finalzinho aí o Celcinho consegue cinturar ali o Patino Macaco e chegamos ao final da luta que terá a decisão aí dos juízes que guerra que combate que espetáculo que espetáculo pra quem é fã de MMA tá aqui hoje foi o momento que vai ser marcado pro resto da minha vida com certeza luta espetacular aberta trocação franca dois excelentes atletas luta muito equilibrada difícil ponto 1 vencedor na minha visão por muito pouco eu dou o quinto round pro Celcinho 3x2 pra ele mas vitória do Macaco que é completamente justa o quinto round foi muito equilibrado é muito difícil pontuar essa luta é realmente foram todos os rounds foram muito equilibrados apenas o quarto round que eu vi uma vitória mais tranquila do Celcinho mas todos os outros rounds foram muito equilibrados a minha contagem eu daria 3x4 rounds a 1 para o Celcinho e o Vinicius mas foi uma luta muito equilibrada qualquer resultado pode vir muito bem a calhar porque foram todos os rounds muito parelhos e quem pegar esse cinturão vai cuidar muito bem com certeza já estamos aguardando aí os juízes ali fazerem as contas vamos a ver agora a decisão oficial da disputa de cinturão aqui no Thunder Park 4 ginásio do Paquembu em São Paulo está lá o Celcinho Patino Macaco também você teve o privilégio de ver esse gato de combate aqui no canal Bandit Sports vamos ver quem vai ganhar quem vai levar essa adesão eu quero ver que guerra que luta cadê o Tom Munhoz para anunciar logo o vencedor quem ganhar o cinturão é justo vamos ver aí agora a decisão dos juízes está aí o Celcinho Vinícius também aguardando a decisão dos juízes atenção pessoal da luz luz máxima aqui pessoal os fotógrafos estão pedindo por favor e vamos ao resultado oficial da luta principal do Thunder Fight para a entrega do cinturão Genival Ivo após cinco rounds de cinco minutos os juízes pontuaram o primeiro juiz pontuou 49-48 o segundo juiz pontuou 49-48 e o terceiro juiz pontuou 48-47 declarando o vencedor por decisão unânime Jorge Patino Macaco aí você conferiu Jorge Patino Macaco vencedor desta noite segundo aí os juízes merecido Lucas? merecido qualquer qualquer vencedor dessa luta merece achei a pontuação coerente um round de diferença os três hábitos deram dois hábitos deram vários rounds 10 a 10 o que eu não concordo bastante acho que não existe empate em round mas 48-47 para o Macaco é justo não foi o que eu pontuei achei que o Celso venceu por uma margem muito pequena mas é justíssimo o Macaco foi mais agressivo em pé nos rounds finais conseguiu achar o tempo de jogo feito o round muito equilibrado podia ter ido para qualquer um foi um cara ou coroa vitória do Macaco campeão merecido Celso não tenho que reclamar não tenho que abaixar a cabeça que guerreiro que guerra sensacional os dois estão de parabéns estão muito felizes de ter testemunhado história nessa noite de hoje realmente uma grande luta os dois atletas claro merecem todo reconhecimento porque fizeram um grande combate Edson Rodrigues foi uma luta que quem quem está assistindo quem veio aqui no ginásio do Pacaembu presenciou a história do MMA sendo escrita uma luta sensacional espetacular e aquilo que o Lúcio falou foi uma luta muito parelha nenhum dos atletas ganham a não ser eu diria o quarto round do Celso mas fora isso foram rounds muito parelhos muito iguais e aí round a round é muito complicado porque a luta não é a luta não é pontuada a luta não é pontuada ela por inteira mas sim round a round como todos os rounds geraram dúvidas no final sempre dá um resultado que pode gerar questionamento então não tem jeito Patino Macaco parabéns é o novo campeão peso leve do evento e aí agora eu quero ver quem vai tomar pois é eu já quero agradecer aqui ao Edson também ao Lucas Lucas que estiveram aqui neste grande evento Thunder Fight 4 aqui para você amigo do canal Mundo Esportes agradecer a todos os organizadores do evento também que fizeram essa festa maravilhosa e agradecer claro principalmente a você que ficou aqui junto conosco tá aí o Macaco comemorando bastante campeão do Thunder Fight vai receber o cinturão daqui a pouquinho merecidamente aí e olha grande luta grande luta entre Celsinho Vinícius e Patino Macaco um grande abraço valeu até a próxima Música